E o divincrede, a palavra crise lá, ela é proibida. O negócio é levantar cedo e trabalhar e esquecer de crise. E com isso, nós vencemos. Várias crises, né? Passamos por várias crises e o divincrede venceu todas. Mas, naquela época, sempre tinha, há uns anos atrás, sempre tinha aquelas... Enquanto o banco parava de trabalhar, que esvazia greve. As greves do banco. É, ficava aí vários dias sem trabalhar. Todas o banco e as cooperativas... Trabalhava normal. Naquela época, nós atraímos muitos clientes... E empresas precisavam funcionar. E o divincrede estava ali. Nós conseguimos muitos clientes nessa época de crise.